Chegou a hora da lata, vai por aqui. Bora Bill! Bora Bill! É o seguinte, hein? Na lata de hoje, recheado. Vamos ver esse na lata aí de hoje, vamos ver. Clima de copa do mundo. Aliás, o Lucas e o Pedro, os meus filhos, estão assistindo. Daqui a pouquinho o papai, ó. Pé direito no cantinho ali, ó. Pé direito, deixa eu virar aqui, ó. Cadê o Lucas? Ah, quem você quer? Põe aí, Zé, por que você não põe aí? Ah, quem você quer? Vamos lá. Na lata de hoje, recheado. Eu acho que a primeira pergunta é relacionada à Copa do Mundo, talvez. É o seguinte, hein? Lembrando que daqui a boquinha, vamos falar de Argentina classificada e do jogo da França contra Marrocos. Vou dar uma filmada no relógio dele ali, Batistinha. O que é isso? Aqui não vai mexer, não. Parece aquele relógio de parede. Esse daqui não fala português, fala Paraguai. E o horário está correto, ó. 12 horas e 32 minutos. Esse é o relógio da matriz de Fungiangé. É o seguinte, hein? Vamos lá. Quem começa hoje, CH? Não, hoje é o Black. De novo? Não interessa pra você. Então vamos lá, CH. Começo contigo. CH está sempre pronto para responder na lata. A França é a seleção com melhor aproveitamento nas últimas três Copas. Foram 13 vitórias, dois empates e duas derrotas. Um título conquistado e, consequentemente, é atual campeã do mundo. A pergunta é o seguinte, considerando essa questão de aproveitamento nas últimas três Copas, em qual posição o Brasil está? Opção A, segundo. Opção B, terceiro. Opção C, quinto. Opção D, oitavo. Segundo, terceiro, quinto e oitavo. Começo com você na lata, CH. Quinto. E pra você, Gleger Zorzin. Quinto. Parabéns. Ambos erraram. O Brasil é o terceiro em aproveitamento nas últimas três Copas. A França lidera, como eu disse, o Brasil é o terceiro. O Brasil conquistou 31 pontos nas últimas três Copas. São nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas. França, 41, é a líder, seguida da Bélgica, com 84 pontos. É isso, hein? É o aproveitamento da seleção brasileira destas quatro derrotas. Duas que foram doloridas em 2018 na Rússia para a Bélgica e neste ano para a Croácia, respectivamente, as eliminações. 2014 também, né? 7x1, né? É, foi muito mais dolorida, né? Bem lembrado. São três Copas. Bem lembrado, bem lembrado. É que eu nem queria lembrar, né? Tá tudo certo. Entendi. Na lata dois, hein? O atacante sueco Ibrahimovic, que vocês conhecem, Ibrahimovic, acredita que os astros estão alinhados para que Leonel Messi finalmente conquiste a tão sonhada Copa do Mundo. Disse o jogador do Milan, a mídia de Dubai, na última segunda-feira. Messi e Ibrahimovic jogaram juntos no Barcelona em 2009 e 2010. Abre aspas para Ibrahimovic, o craque sueco. A Argentina será campeã. Está escrito nas estrelas. Fecha aspas. Pitoniza Ibrahimovic. Pergunta para os comentaristas, começando com o CH mais uma vez. Está escrito nas estrelas que o Messi será campeão do mundo? Só falta isso para completar a carreira dele, CH? Eu não sei se está escrito nas estrelas. Eu também não aposto que a Argentina vai ser campeã. Eu acho que tem grande chance. O momento do Messi é mágico, só que não esqueçam do Mbappé, que joga hoje. Não esqueçam da França, que tem um ataque poderoso. E o Griezmann está jogando o fino da bola também. Mas o Messi é melhor do que todo esse povo aí que eu falei. Apostar, eu não aposto. Aliás, eu nem vou torcer. Eu não torço para a Argentina. Eu torço para o Messi. Para a Argentina, não. Sucesso a ele. Mas eu não acho que é tão óbvio assim. Aí tem um mix de torcida, palpite, essa coisa toda. Ele fazendo essa analogia aí. Escrito nas estrelas, Gleby. Eu acho que não é bem forte. Mas de qualquer maneira, como diria o profeta do cume. Na serra do Japi. Vamos aguardar. É, eu acho que tem tudo para ser. A Argentina realmente melhorou na competição. Tem o Messi que está desequilibrando. Nós vamos falar daqui a pouquinho aqui do jogo. Mas ele, sem dúvida nenhuma, na minha modesta opinião, está desequilibrando mais positivamente do que o Mbappé. Para mim, essa é a minha opinião. E a França tem a seleção de Marrocos pela frente, tá? Então, assim, se passar, eu acho que vai dar um confronto interessante. E a Argentina tem tudo para ser campeã. Mas o que está escrito nas estrelas... Professor, tu deu uma brincada aí, hein? E o cara, pô... É... Olha o tango aí. Não. Está dançando, Clegg? Eu? O CH, eu sei que sabe porque... Não, eu danço. Frequentou, frequenta a Argentina, né? Eu danço também. Basicamente umas cinco vezes no ano. O problema é que eu voltei para a academia e a posterota dolorida. Não ia dar uma palha. Aliás, aquele churrasco para soltar a muscula, quando é que vai ocorrer, o CH? Você tem que perguntar para o povo lá e para o Tuchê, não para mim. E é o seguinte, ó. É o seguinte. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ah, Carlos Henrique, você disse que você não torce para a Argentina. Pô, a Argentina tem vinhos maravilhosos. É verdade. Tem cidades maravilhosas. É verdade. Eu adoro a Argentina. Trabalhei na Argentina em determinado momento da minha vida. Vou à Argentina constantemente, como diz o Boles. Mas não é por isso que eu preciso torcer para a Argentina. Eu não consigo torcer para a Argentina. Agora, eu torço para o Messi. Ele merece ser campeão do mundo? Merece. Mas não com a minha torcida. Merece. Olha, e para fechar uma lata de hoje, tem o superestimado ou superestimado Nicolás Otamendi. Zagueiro na tela para você, Otamendi. Estreou no Profissional em 2008 pelo Vélez Sarsfield. Seu primeiro clube europeu foi o Porto, onde atuou por quatro temporadas. Em 2014, Otamendi teve uma rápida passagem pelo Atlético Mineiro, antes de retornar à Europa. Depois do Galo, o zagueiro defendeu Valência e o Manchester City, antes de ser contratado pelo Benfica, que é a atual equipe do defensor. Otamendi conquistou uma Copa América, uma Europa League, duas ligas da Inglaterra, três ligas portuguesas, além de 16 copas nacionais. Otamendi, CH, é subestimado ou superestimado? Grosso consorte, violento e maldoso, superestimado a quadragésima potência. Você adora uma canelinha, hein? Meu Deus, e aí, Clegaro? Você bate até na sombra dele, né? A sombra dele está ali, ele está batendo. Superestimado. Esse foi o Na Lata de hoje para você, está aqui, ó. Vai, vamos ver. É agora, hein? Alô, Lucas. Alô, Pedro. O papai se preparou bastante todos os sábados, aquele futebolzinho lá na Arena Garamage. Alô, João Paulo, Tití, Gui, Seu Paulo. É o seguinte, está preparado aí, ó. Atenção, correu, bateu. Na trave. Explode o Na Trave, não entra. Foi por pouco, hein? A próxima vez você vai lá, viu, Clegaro? Eu quero saber se você é bonzão, assim, é bonzão mesmo.